muito bem mais um vídeozinho que vão fazer hoje hoje nós vamos fazer a rewick desse atomizador aqui vou mostrar como é que a gente faz para tirar o algodão usado, o banho que eu dou nele como a gente lava e remonta então vamos a isso tudo bem já forrei aqui na mesinha pra gente não fazer lambança né vamos ao que interessa aqui eu tenho uma vasilha com água morna e detergente neutro uma escovinha de dentes e é o que a gente vai precisar claro que assim a desmontagem de cada atomizador vai depender do que vocês usam obviamente né atomizadores alguns são mais simples de desmontar outros não eu prefiro desmontar o máximo que der nesse aqui eu até não vou desmiuçar tanto mas eu gosto de tirar os oins todos tirar os parafusos todos lavar tudo tá então a gente começa a fazer a desmontagem e vai botando tudo lá na água ó esses aqui que tem o airflow que a gente consegue tirar o anelzinho tira o que der o máximo que poder desmontar melhor tu vai ter uma limpeza melhor do teu equipamento muito bem aqui vem um outro porém tá como é que a gente vai fazer a limpeza aqui das coils e tal antes da gente ir para o processo de lavagem mesmo eu gosto aqui ó de retirar esses algodões usados dos canais e cortar de um lado já vão entender o porquê porque as vezes quando vocês forem puxar se não tiver esse lado cortadinho pode deformar a tua córnea né que tá ali já bonitinha tá ali instaladinho claro que isso aqui é o caso de não vou trocar as coisas vou trocar apenas o algodão então a gente tira aqui o algodão exato e agora a gente vai fazer um dry burning e como é que é o processo dry burning é aquele mesmo sistema que a gente faz quando a córnea é nova aqui ó vamos baixar a potência né vou usar aqui ó um terço do que eu tava usando para evaporar se eu tava usando 90 vou usar aqui 30 watts pra dar um dry burning tá é aquele mesmo sisteminha ó pulsos até secar todo aquele juice ali se tiver uma dessas ajuda muito tá que é passando sem dar o fire tá passa a escovinha volta a dar um fire percebam como tava a gank que tava ali já saiu na maior parte já ficou muito maior e agora isso aqui vai esfriar e depois ela vai para o banho procure não dar choque térmico para jogar ela quente para água porque isso aí vai alterar a composição molecular do metal dos córneos isso reduz a vida útil dela pode liberar partículas então não faça muito bem qual já esfriou né já posso tirar daqui tranquilo e a água o que a gente vai fazer agora é pegar essas partezinhas e lavar né escovinha de dentes tá vamos pegar todas essas partezinhas aqui e escovar muito bem todas elas muito bem todas as peças lavadinhas agora que eu vou fazer vou enxaguar tudo isso aqui com água corrente e pode secar muito bem pois então tá aí nosso atomizador pronto para ser remontado é após o banho enxaguei ele em água corrente sequei todos eles com um pano limpo eu gosto de passar um secador de cabelo nas peças para deixar bem sequinho não tem necessidade quem não tiver deixa ele um tempinho secando bota no papel toalha no pano limpo lá deixa ele secar sem pressa isso aqui pode deixar até de cabecinha para baixo assim a partir do deck para que escorra qualquer água que tiver ali dentro principalmente os que tiverem botão airflow que são todos fechados embaixo melhor deixar ele viradinho e deixar escorrer toda a água secar bem quanto à lavagem tá eu utilizei aqui detergente neutro é que vocês podem também utilizar detergente enzimático tá é só procurar na internet vocês acham aí o detergente enzimático água morna vai fazer uma limpeza ainda mais profunda do que o detergente comum que a gente usa outra coisa se ele tiver muito impregnado com cheiro ou com algum sabor de de algum juice que que vocês podem fazer deixa ele umas duas horinhas de molho numa solução de água morna e vinagre branco e pronto vai resolver também esse problema de cheiro de aromas enfim que fica impregnado beleza agora o processo aqui para remontar mesmo sistema de automizador um dry burn tira qualquer hotspot que possa por acaso ter surgido ali passou o algodão e tá pronto era isso gente é se vocês tiverem mais dúvidas ou sugestões para outros vídeos podem deixar aqui nos comentários também que a gente dá uma olhadinha e se possível produz algum material explicando beleza era isso valeu um abraço e aí